Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é um vídeo muito especial Eu me inspirei super naquele vídeo de Se Arrume Comigo da Nina Do casamento dela Eu achei o casamento dela a coisa mais linda do mundo, impecável A maquiagem dela estava impecável E o mais incrível que foi ela quem fez Então assim, eu amei Eu amei vestido, penteado, eu amei tudo Então realmente esse vídeo é uma inspiração Eu assisti umas 4 vezes o vídeo dela antes de vir gravar E confesso que o computador está aqui do lado Porque se eu esquecesse de alguma coisa Eu vim aqui assistir de novo e dar uma lembrada Lembrando assim, que eu não tenho todos os produtos que ela tem, é óbvio Então assim, o legal é isso, é você improvisar E essa maquiagem ficou tão linda Que você pode usar no casamento religioso, igual ela fez Ou até no casamento civil Porque assim, fica maravilhoso Eu amei, achei tranquilo de fazer E eu espero muito que vocês gostem dessa minha maquiagem inspiração É a primeira vez que eu faço dessa forma E eu espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem, tipo, da ideia, enfim Já deixa um like aqui pra mim Antes mesmo de começar o vídeo, tá? Por favor, eu imploro Então é isso, se vocês querem ver como que eu fiz essa maquiagem de inspiração Da Nina, do casamento dela Continue assistindo Bom, gente, então vamos começar Eu tô muito empolgada Eu tô até nervosa que eu tô vestida assim Estou me sentindo uma noiva mesmo Imagina quando eu tiver maquiada Não é mesmo? Mas enfim, vamos lá Eu pus o cabelo pra trás por enquanto, tá? Porque eu vou me maquiar e eu não gosto de cabelo na cara Então vamos lá Ela começa com um primer luminoso Que é o primer da Guerlain Eu não tenho Mas eu achei esse aqui Que é o Detgal da Benefit Então eu vou passar ele Vou aplicar aqui Só um pouquinho no nariz E ela passou dois primers, né? Então o primeiro foi o luminoso E o outro foi tipo um siliconado Que é mais pra tampar os poros Pra segurar bem a oleosidade aqui da parte do nariz Da testa E o que eu vou usar é o Baby Skin da Maybelline Que eu adoro Eu acho que ele disfarça super os poros E vou aplicar nos mesmos pontos que ela Então aqui E na testa E eu vou aplicar só um pouquinho no queixo Porque eu gosto Bom, no vídeo ela postou que usou duas bases, tá? Então ela escolheu uma de acabamento tipo mais pesado Uma que adere bem a pele E uma de acabamento mais luminoso, mais natural Porque ela queria a junção dos dois acabamentos Eu não tenho as bases que ela tem Então assim, eu tô me virando com o que eu tenho aqui E é legal vocês fazerem a mesma coisa, tá? Se virar com o que tem mesmo Sem problemas O que eu escolhi foi Uma base mais pesada Essa aqui Super Stay 24 da Maybelline E a base luminosa Um pouco mais leve Que eu escolhi Foi a Vita Lumière Aqua da Chanel Que é a minha favorita da vida Então eu vou misturar as duas E vou aplicar no meu rosto Meu Deus Coisa de improviso, não é mesmo? Não tinha muitos grampos Tá preso mais ou menos Isso não acontece Quando você chama Proença Pra amarrar O seu detalhe Eu puse um negócio aqui pra segurar por enquanto E aí depois quando eu for mostrar mesmo a maquiagem Aí eu prendo direitinho, tá? Mas não reparem, por favor Próximo passo então Ela passa só a base E ela vai pra sobrancelha Então é isso que eu vou fazer também Ela passou um primer de olhos Eu não tenho aquele da Too Faced Mas tudo bem Nós vamos usar esse aqui da Urban Decay Que é aquele Primer Potion A cor dele é a original Bom, então de sombras Ela usou duas paletas Uma da MAC E uma da Huda Aquela pequenininha Eu não tenho nenhuma delas Mas tudo bem E ela começa com uma sombra Que é parecida com essa daqui Que é tipo um marrom meio lilás Sabe? Puxado pro rostinho E ela começa com essa sombra E eu vou aplicar com esse pincel aqui De esfumar Então, a paleta que eu vou usar Eu não mostrei, né? É que eu falei que eu não tenho Essas que ela tem Então assim, eu vou usar essa aqui Que é da Anastasia Beverly Hills Que é aquela... Todo mundo acho que já conhece E vou usar também Essa daqui Que é da Urban Decay Que é com a coleção Da Gwen Stefani Então, o próximo passo Então eu passei esse marronzinho Meio lilás E ela falou que o próximo passo dela Seria tipo uma sombra Do tom da pele dela Só pra tipo esfumar E fazer a transição melhor E também porque ela passou o primer Então também ajuda a dar uma secada A sombra que eu escolhi Foi essa daqui Eu vou pegar um pincel fofão E vou dar uma aplicada Bom, o próximo passo então Ela pegou uma sombra rosa E ela passou do canto externo Até o meio do olho Mais ou menos Eu não tenho nenhuma sombra Tipo, nada parecido com o que ela passou Então assim, rosa Eu vou aplicar esse aqui, ó Bom, ela disse que ela Quer deixar tipo o canto externo dela Um pouco mais escuro E ela pegou um tom de roxo Tipo, mais escuro, né O que eu vou usar É esse aqui que chama Punk Daquela paleta da Urban Decay Bom, ficou assim Daqui a pouco, obviamente Eu vou esfumar tudo Eu tô olhando pro espelho aqui embaixo E ela falou Antes que eu me esqueça Eu vou passar aquela Tipo, uma máscara pra sobrancelha Eu não tenho essa Tipo, com cor Então eu vou passar Essa daqui mesmo Em um color É da Natura Da linha Faces Então, antes que a gente esqueça A gente passa a máscara Na sobrancelha Pra deixar no lugar Bom, próximo passo então Ela vai com a sombra Aquela da Estila Que eu acho a coisa mais linda Do mundo Também não tenho Então a gente se vira Seguinte Eu vou usar então Essa bruma Finalizadora Eu sempre falo Fixadora Eu acho, né Mas é bruma finalizadora Da Dezel E eu vou umedecer um pincel E vou aplicar uma sombra Também que eu acho Que é parecida E pelo que parece Ela usou uma sombra Douradinha Dessa da Estila A que eu vou usar É essa douradinha aqui Da Anastasia Ela chama Primavera Pronto Gente, a sombra não é essa Mas essa sombra é maravilhosa também E dá pra usar numa boa Bom, e aí o que ela faz Ela volta com a sombra roxa Do canto externo E faz o cantinho Porque a gente invadiu aqui Com a sombra dourada Ó, gente A única coisa que eu resolvi fazer Foi que eu vi Que a maquiagem dela Tá tipo um roxo E ainda tá mais rosada Do que a minha A minha tava fechando um pouco Então eu tô pegando Aquela mesma sombra rosa Que a gente aplicou Até a metade do olho E tô passando aqui Ó, no côncavo Bem de leve Com a mão tipo Super leve Pra dar uma esquentada Em tudo isso E nesse momento Ela tá esperando ali A Marília Né, maquiadora Mara dela Então ela começa A fazer contorno Vou fazer também Ela faz um contorno Em creme O contorno que eu vou usar São dois corretivos Esse aqui é o 03 Da Natura Aquarela E esse aqui é o 04 Esse aqui é um tom Frio E esse aqui é um tom quente Quem já assistiu meus vídeos Sabe que eu gosto Tipo de um contorno Bem neutro Então eu misturo os dois Aí ela parou E resolveu fazer O esfumadinho No canto Rente aos cílios inferiores Tô falando tudo errado Eu tô nervosa Tô emocionada Tô me sentindo uma noiva real Como eu disse pra vocês O tom dela de roxo Ele é mais rosado Mais quente Do que o meu Então o que eu vou fazer Vou misturar aquele roxo Que a gente tá usando Que é esse daqui Junto com o rosa Também Que eu ajudei A aquecer um pouco O côncavo Que é esse daqui E agora é a hora do corretivo Ela usou um corretivo Da Criolan E vou usar também Agora eu tenho Então esse aqui é o Camuflagem 7 O Dermacolor Da Criolan E eu vou usar Essa cor do meio Que é a minha cor Que é a D4 Então ela aplicou Esse corretivo Dermacolor Da Criolan E só que ela falou Que ela gosta muito Daquele corretivo Da Tarte Que tem a cobertura Muito boa também Ele é líquido Enfim Então eu vou aplicar O meu corretivo líquido Em alguns pontos Que o meu é da Natura E agora ela vem Com um iluminador cremoso Nossa, sério Aquele iluminador É bafo Vou usar o High Beam Da Benefit Bom, hora do pó Ela usou o da Laura Mercier Pelo que eu vi E eu vou usar Esse aqui da Catarina Hill Que eu uso sempre Que é um Translúcido rosado Bom, e aí que ela fez Ela pegou um pincel E tipo Espalhou tudo, né Porque a esponja Ela só deposita Outra coisa que eu percebi Que ela fez Parece que ela passou Não mostra no vídeo Mas pelo que parece Ela passou algum lápis Provavelmente marrom Eu acho Não sei se Não sei Pode ser Do preto Talvez Mas eu acho Que tinha sido Algum marronzinho Marrom escuro Rente aos cílios Tipo da metade Pro canto externo E ela esfumou E subiu ele um pouquinho Bom, então Depois que fez isso Com o lápis Esfumou bonitinho Esfumou bem Aqui as bordinhas A Marília Passou um pigmento dela Muito lindo Por sinal Eu não tenho nenhum pigmento Por incrível que pareça Então o que eu vou fazer Essa sombra aqui Dessa paleta Ela é muito brilhosa Muito mesmo Ela é ótima Pra fazer isso Tipo Passar por cima Então eu vou com o dedo mesmo Igual a Marília E ela passou esse pigmento Depois passou outro por cima E aí eu vou vir com essa outra sombra Também é muito brilhosa Da Urban Decay Ela chama Midnight Cowboy Brides I Can Que ela é assim, ó E agora é a hora dos cílios postiços Eu vou colocar os cílios E eu já volto Pra gente finalizar a maquiagem Junto com elas Tem uma coisa que ela não mostra Mas eu acho que ela fez Foi o lápis bege na linha d'água Pelo menos eu percebi nas fotos Que tava tipo mais clarinho Então eu vou usar esse aqui Da Dazzle também E vou aplicar E eu também vou aplicar o rímel Nos cílios inferiores Que eu ainda não apliquei Eu apliquei só nos cílios superiores Antes de aplicar os cílios postiços, tá? Bom, próximo passo Ela começa a fazer o contorno Blush, iluminador em pó Ela usou um que é tipo um pouco clarinho Que eu acho que é da paleta dela Da Make Up For Ever Mas eu vou usar esse aqui Da Max Love Que é um bem baratinho Ele é um blush mate E é na cor 19 Harmonia Ele lembra muito Harmony Da MAC Eu amo Bom, e depois desse mais clarinho Ela pegou um bronzer Tipo mais bronzer mesmo Pra dar uma bronzeada no rosto Eu vou usar esse aqui Da Smashbox Na cor Warm Matte E agora vamos para o blush Ela usou um blush Tipo um pêssego Um pouco mais fechado O que eu vou usar É esse daqui Que ele é da Benefit E a cor dele É o Rocater Rocato Não sei falar Eu vou deixar todos os nomes Aqui embaixo Que eu acho que o que eu tenho É o mais parecido com o dela Então assim Ela aplica mais aqui Tipo um pouco antes Da maçã Tipo encontrando Com o contorno E aí O próximo passo dela Ela falou que tá com essa mania De passar um blush Bem rosa Tipo bem clarinho mesmo Só na maçã Que dá esse ar Tipo parece uma bonequinha E eu vou usar O que eu mais tenho Tipo mais claro Que eu tenho E mais parecido É esse daqui Também da Benefit E chama Dame de Lion Eu acho que é assim que fala E agora ela vai iluminar E ela falou que vai usar Um pincel úmido Então eu vou usar O mesmo pincel que ela E eu vou Umedecer o meu pincel Com a bruma Da Dezel de novo Ela usou da Smashbox Mas eu vou usar essa daqui Que ela é muito boa também E baratinha Ela usou o iluminador Soft and Gentle Da MAC Então aqui está E ela também Umedeceu um pincel menorzinho E ela passou Abaixo da sobrancelha E também no canto interno do olho Bom gente Então vamos para a parte Mais especial Desse vídeo Ela usou o batom dela Em parceria com a MAC No casamento Eu achei a coisa mais linda Do mundo De muito bom gosto Gente Eu sou fã Babona mesmo Eu só falo dela Tipo Tudo ela Porque é minha blogueira preferida Mas realmente Ela arrasou Na escolha do batom Eu achei incrível Ela mostrar No dia do casamento Ela usar A ideia foi ótima Obviamente eu não tenho Porque eu também Estou esperando lançar Então vou fazer Uma misturinha aqui Para tentar chegar Tipo assim Na cor mais próxima Que eu puder Do que eu tenho aqui Então assim O que eu escolhi Para passar Um lápis da MAC Que é na cor Soar 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 Não sei falar E eu vou passar Em todo o meu lábio E em seguida Eu vou vir com o batom Hill Da MAC Também E para dar esse aspecto Mais tipo O nude dela mesmo Porque esse lápis Aquele é um pouco escuro Então eu vou tentar Fazer isso Bom meus amores Então essa foi a minha maquiagem De inspiração Da Nina Do casamento dela E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Me deixem bastante likes Foi a primeira vez Que eu fiz uma maquiagem Assim Tipo bem parecida mesmo Como se fosse Reproduzindo a maquiagem Eu assisti o vídeo dela Várias vezes Assim como eu contei Para vocês Então Deixem bastante likes Não esqueçam De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E também De me seguir Nas redes sociais O meu Instagram É Roupa Bárbara Bove Facebook Blog Bárbara Bove Um beijo E até mais Tchau Tchau